Na vida, para qualquer momento importante, a pessoa se prepara. O atleta para a competição. O aluno para a prova. O candidato para a entrevista de emprego. Os noivos para o dia do casamento. Por isso, neste domingo, você que deseja de fato ser batizado com o Espírito Santo, irá se preparar como nunca antes para esse momento. Pois direto do cenáculo em Jerusalém, ao vivo, bispos ministrarão o derramamento do Espírito Santo no encerramento do jejum de Daniel. E na oportunidade, participaremos da Santa Ceia da Sinceridade. E certamente, nesse dia, você terá uma experiência única e especial com Deus. Neste domingo, 18 de setembro, às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga, e em todos os templos da Universal.